Essa é a rua Volchere galera, hoje 25 de setembro, aqui estamos com a carga aqui, dois pacotes aqui na nossa frente, com nós, eu estou aqui apertadinho e lá atrás mais seis pacotes. Aqui vamos passar primeiro uma transportadora na VIP e depois iremos para outra. Aqui à nossa direita o Shopping Volchere, à nossa esquerda a loja Brasru, a loja Minas Presente, galera, pense em duas lojas boas para comprar presentes, muito bom. Aqui na rua Volchere ainda estamos, à nossa direita o Shopping Volchere, à esquerda, mais ali à frente o Shopping Tupã. Vamos nessa, a rua Volchere que segue e aqui à esquerda, nós vamos entrando na rua Alexandre Pedruso, à nossa direita aqui o Shopping Azulão. E aqui a rua Alexandre Pedruso, olha como está, de Camilô. Aqui nós estamos com essa carga, olha, apertadinho que nem pinto novo, não sei se pinto novo fica apertado que não é nosso, mas é isso. Rua Alexandre Pedruso, Shopping Azulão, à nossa direita, vamos chegando aqui na rua Carnot, o Shopping Carnot também é a nossa, aqui à nossa esquerda. E aqui vamos até a rua Canindá, onde termina essa rua. Nós vamos descarregar essa carga, esses dois pacotes que vocês estão vendo aqui, depois vamos por a região de Guarulhos, que é para entregar a outra carga, que é de seis pacotes. É isso aí galera, é vida que segue, é trabalho mútuo, estressante, ah, estressante não. É trabalho vibrante, é trabalho bom. Quem trabalha ganha vida honestamente. Lembra-se disso, quem trabalha ganha vida honestamente. E assim é isso aí, vamos lá. Um abraço a todos, uma boa quarta-feira a todos.